possa suprir as nossas limitações, possa suprir as nossas necessidades no quesito das necessidades que temos desta aproximação do santo medido seja ele junto com o Yohanan Shaul, junto com o Zaquena Vinadavio, junto com o Minyan e também o internauta que acompanha a nossa transmissão presente desde o momento de Shaharit com as rezas públicas, com a leitura pública da Torá e convidamos que permaneça também conosco para o churro desta paraxá estão todos convidados um grande acontecimento seguido de uma importante canção importante canção eu li um relato que o holocausto da segunda guerra mundial ela trouxe vários comportamentos na vida de cada um dos Erudim que estava na Europa naquele período e que tinha suas expectativas diferentes as suas diferentes, que traziam suas diferentes expectativas em relação a Torá em relação ao Tikun em relação à redenção na verdade o holocausto como causa final não era esperado por nenhum daqueles judeus que viviam naquele período de uma Europa civilizada com a ciência com a tecnologia com os poetas com os artistas com os escritores com os pensadores com a proteção dos animais com a proteção dos doentes com planos de saúde ou seja uma Europa civilizada e esta surpresa encontrou cada um dos judeus do seu tempo deste tempo com as suas expectativas e os seus acontecimentos na segunda guerra mundial manifestou em cada um deles a sua reação na medida em que foram surpreendidos e da forma como cada um estava preparado para enfrentar aquela situação hoje olhamos para o cenário Israel Nagalut e olhamos para o cenário do próprio Israel as pessoas que visitaram Israel falam de Tel Aviv Tel Aviv as pessoas que passaram por Jerusalém quando se deparam com Tel Aviv é como se fosse qualquer outro país laico com exceção de algumas datas específicas que eles externam a sua a sua cultura ou até a sua religiosidade e nesses relatos do holocausto cada um teve sua reação no momento em que estavam nos serviços forçados nos campos de concentração ou até mesmo no momento em que estavam nas câmaras de gás rezavam choravam dançavam se agrediam diversas reações e o judaísmo na verdade é isso o judaísmo tem diversas interpretações diversos comportamentos hoje olhando o que é a comunidade judaica da judaica ela se une nos principais aspectos mas no nível de interpretação e expectativas elas se dividem de acordo com a sua orientação e com a expectativa do seu orientador ela vai criar suas expectativas e definir a sua religiosidade na aproximação com Torá e quando isso envolve as tradições e as culturas e a Halahá não se perca para a assimilação os judeus do seu seio mas que pelo contrário criam situações e sistemas de proteção para que os traguem um dos comportamentos observados em uma câmara de gás de judeus ortodoxos que nos dançavam na câmara de gás porque aquele dia era dia de Simrá Torá e eles dançavam ali dentro e o observador que jogaria o gás que daria fim àquelas vidas olhando na fresta via que acontecia uma dança e ele disse vou sacanear com esses judeus vou dar algo mais sofrido do que a morte e tirou aqueles judeus da câmara de gás e devolveram para os campos de concentração você vê o efeito da Simrá né ele achou que sabotou que eles mereciam mais a morte do que a vida e na verdade eles estavam naquelas circunstâncias a mais adversas completamente submetidos a uma força opressora mas numa data singular Simrá Torá o que o menino consegue extrair de Simrá Torá sai alguma coisa um shiro uma canção consegue extrair uma canção no momento que fura o pneu de seu carro a caminho da sinagoga a caminho de uma reunião importante cair no buraco do posto as vezes nós somos escolhidos para desviar a ira de outras situações ou mesmo como está na porção de hoje de ser testado nós comentávamos na semana passada de ser testado vou testar o lotério fazer um teste qual das situações da adversa que conseguimos produzir um shiro um cântico nós estamos hoje na porção da Torá que vai mostrar em que Israel teve todos os sentimentos possíveis de que um homem pode ter em todos os momentos e que dividiu Yornan Shaul diz que dividiu em quatro categorias em quatro grupos o pensamento de Israel na mesma situação em que viviam cada um tinha um ponto de vista de como se livrar da situação mas quando eles atravessaram o mar quando eles tiveram a mesma visão do que os seus opressores o cavalo e os seus cavaleiros haviam sido afundados o mar houve uma mesma reação um shiro um cântico de que todas as diferenças dos blocos citados no comentário de hoje ela foi eliminada em nenhum só pensamento e certeza e convicção todas as linhas interpretativas todos os pontos de vista de que a revelação de que Hashem ia dar por Moxerabeino elas foram unidas em um só sentimento em uma só reação em uma só emoção não é? imagine os torcedores da copa do mundo e que vê o seu time fazer a final não é? ela junta corintiano são paulino coxa junta junta ou não junta? numa mesma torcida desculpa a o exemplo usado aqui mas consegue eliminar as diferenças não consegue? pôr a mesma camisa pôr dar o mesmo grito tomar o mesmo copo e nós tínhamos alguns irmãos na câmara de gás em Simrá Torá e o que que se faz em Simrá Torá quando você está nu prestes a receber um banho da morte o que é? Rai, 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 R Amém. Existe um momento como esse que tira a tristeza, o medo da morte, o medo da ameaça do inimigo, do atraso, da adversidade, da diferença e coloca você num só sentido, num só desejo. Existe uma declaração aqui hoje na porção de que quando eles viram, eles tiveram essa mesma visão, eles creram em Deus, eles temeram a Deus e creram em Moisés. Isso vale dizer que se Deus deu três sinais para Moisés para convencer Israel de que eles tinham um propósito maior fora do Egito, isso só aconteceu depois que eles saíram do Egito. Os três sinais de que Moxerabendu se representou aos anciões de Israel não foi suficiente. Os dez sinais pelos quais o Egito foi submetido pelo castigo do grande, bendito seja ele, não foi suficiente. Mas Hashem falou, olha, eu ainda vou endurecer o coração do faraó e ele os perseguirá. E havia quatro blocos, quatro agrupamentos, quatro reações diferentes de como Israel teve esta ameaça. Mas foi no final dela, só no final dela, depois de que todos viram o mesmo resultado, daquilo que os ameaçava, eles tiveram a mesma reação. Creram em Deus e creram em Moisés. E isso produziu um cântico, isso produziu um cântico mais famoso de toda a literatura judaica, de todos os pensamentos rabinos, de tudo que produziu o judaísmo, ele ficou como marco do que foi a primeira intenção de Israel. Os nossos sábios dizem que Abrahan Avino passou por muitos testes, ele superou dez testes. Abrahan Avino foi testado, primeiro o Hashem jogava um malote de dinheiro para ver se ele ia olhar para um lado, olhar para o outro e pegar. Ele passou. O testou com a fome, com a seca, com inimigos, com guerra. E depois a vida do seu próprio filho. Mas quando Abrahan superou tudo, não houve um cântico, não houve um shiro. Isaac, quando estava na Aguedá pronto para ser oferecido, com a certeza de que seria objeto de sacrifício, e ao ver a redenção por um animal que iria substituir, os sábios dizem que Isaac não teve um shiro, não teve um cântico. Quando Jacob superou todos os seus desafios, todas as suas dificuldades, com o auxílio do santo bendito seja ele, não foi produzido um shiro, não foi produzido um cântico. Mas Israel, avinadav, Israel, que tornou um só, produziu um cântico, porque as quatro categorias, os quatro agrupamentos, os quatro reações, os quatro pensamentos de que existia em Israel, ela tornou-se em um só. Tornou-se no que nós cantamos todos os dias, ou todos os shabatotes, nas rezas e nas orações, o miramorra. O cântico de Moisés. O cântico de uma redenção. Nós lembramos todos os shabatotes, e uma vez por ano, especificamente, nós temos uma mitzvah, de reunir as crianças, em torno de uma mesa, com a matzah, com aquilo que representa esta saída e este momento, e nós narramos a saída do Egito. Depois de cada shemá, nós unimos num só pensamento. Miramorra, Adonai. Quem é como tu, ó Senhor? Quem é? Esta é a maior de todas as composições judaicas, de todos os tempos, de seus 3.300 anos. Com vocês. todos os shabatotes. Míramorra, 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 Néðar Márodês, Mija morra, baelim asem Mija morra, netar barbotes Mija morra, tê e lor O se, fê lê Mija morra, tê e lor O se, fê lê Mija morra, baelim asem Mija morra, netar barbotes Mija morra, baelim asem Mija morra, netar barbotes Mija morra, tê e lor O se, fê lê Mija morra, tê e lor O se, fê lê Mija morra, tê e lor Todas as divindades, todas as potestades do Egito Foi submetida a vontade daquele que protegeu Israel Todas, todas as divindades egípcias Que detinha Israel Foi submetida Quem é como tu, ó Senhor Entre os deuses Que faz maravilhas E milagres Nós teremos Nós teremos outro momento Único De que esse Israel que hoje Apresenta-se como uma coxa de retalho Com todas as suas cores e pensamentos Com todas as suas interpretações Novamente será unida Novamente será unida Nenhum só pensamento Nenhuma só convicção Como nós veremos Nós falávamos na semana passada Que a pressa de que Israel tinha de sair do Egito A redenção Ela iniciou do momento em que Joseph foi levado para o cativeiro do Egito E havia-se pressa de que Cumprisse o período e o prazo dado Para que Israel fosse submetido O homem foi tirado do calabouço Com seus trajes Foi banhado e apresentado Se junto à corte do Egito E foi elevado No mesmo instante A primeiro-ministro Israel Tinha que se preparar naquela noite Comer Em pé Com as cinturas Preparada Para saírem No momento em que falasse Saiam Então a redenção Tinha-se urgência Tinha-se pressa Israel não podia demorar Israel tinha pressa de sair Mas a partir desse momento Em que A espada do anjo Levanta Levanta Uma península Chamada Romana Profeta Echaiar vai falar De que essa redenção Não tem a mesma urgência Mas ela é gradativa O mesmo profeta que diz Quem poderia ter visto uma nação nascer De um só dia Dará parto A milhares de filhos em sua volta E essa redenção agora Ela passa Num processo gradativo Agora o que Deus requer Daquela península De que o anjo Daquela Península Que se chama-se Roma De que se chama Gog Deus está falando com Gog Dizendo Devolva Os meus filhos Devolva os meus filhos E esse devolvo meus filhos Existem várias facetas Da forma como Deus Está agindo Para o descendente direto E para o ascendente De que se perdeu Com a perseguição Com a fúria Com o ódio gratuito Da mesma forma como Foram surpreendidos Na Europa Há quase 70 anos atrás A segunda guerra surpreendeu Os judeus Em todos os seus pensamentos Suas divisões Suas interpretações Suas escolhas E colocou Dentro de um Estado Com fronteiras Desde 1948 Conseguiu unir Em um pensamento De construir O Estado E a partir desse momento A redenção Inicia Gradativamente E de que Esse diálogo Na corte Não na corte Do faraó Ou na corte Do faraó Mas na corte de Gogue Existe Um representante Que diz Libera O meu povo Para a festa Ele vai em Cuba Ele vai em Cuba Vai no Brasil Vai na Ásia Na Europa Na África Gogue Gogue Devolva Gogue Porque as nações Retardem em devolver Porque a redenção Ela pode acontecer De duas formas Nós também comentamos Na semana passada De que O acróstico Que está No livro de Shavuot Na Megilá de Ruth Que diz Deite aqui esta noite E durma E pela manhã Se você Não quiser se redimir Eu te redimirei Essa retardação Em Israel se redimir É de que Israel Tome o primeiro passo Em direção a Torá A te chuvar A elevação Da sua conexão Da sua centelha Que tem que ser acesa Mas se Você Não quisesse Redimir Pela manhã Eu te redimirei E esta Redenção Começou Deus trata Com doze tribos Espalhadas entre as nações Gente E esta noite Eu Esta noite Eu tive Como que Se eu perguntasse O que eu estou fazendo O que é que eu estou fazendo O que é que nós estamos fazendo Por que que nós estamos aqui E eu comecei a imaginar Eu comecei a imaginar Eu tive encontro com o professor O professor Damião Meire Ele é um físico É um físico Muito bem conceituado No mundo E ele começava a me falar Sobre todos os sefarditas E especificamente Ele começava a falar De uma linhagem De um rabino Que começou a trabalhar Em Manaus No Amazonas No Pará Jacob Kadosh Ele começava Apresentar Esse rabino De quem ele foi aluno Ele era um dos professores Da física quântica E de repente Ele o convidou Para que estudasse também Sobre a mística judaica E ele trouxe a história Desse homem Vindo da Península Ibérica Trazendo Aquilo de que diz Sefarade E os de Sefarade Subirão E habitarão As cidades do sul Vocês sabem quem são os de Sefarade? São os judeus recentes Muitos deles Alguns trazem Como Mocheben Maimon Bramban Ou que escreveu Kitsur O resumo Klein Shilomo É o que resumiu É o do resumo É o do resumo Do que trata-se Dos marranos e dos meninos Esta redenção Que começa Em 1948 Deus trata De forma diferenciada Com cada um Dos descendentes Desses que saíram Do Egito Isto vale dizer Marranos Marranos Meninos sim Os samaritanos Que estão espalhados Pela África Foi a primeira dispersão Esses dois rabinos Que mais Lutaram Tentaram Trazer de volta Um dia Todos Serem reintegrados Esses rabinos Fizeram uma grande luta Dentre eles Rambam De reintegrar Esses judeus Que foram roubados Tanto é que Rambam faz uma defesa Até A um dos principais Opositores De Israel Dizendo Considere Os filhos Deles Como se fossem Sequestrados Foram roubados Você teve Um filho Sequestrado E de repente Você reencontra Como você deve Tratar Como parte Sua Como parte Essencial E nós somos Parte dessa Redenção Nós somos Parte desse Chamado Daquilo que O profeta Echaiar No capítulo 52 12 Diz Não tenha Pressa Aquilo que Aconteceu Amarre Cija a cintura Coma de pé E saiam Rápido Agora o profeta Echaiar Fala Calma 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 Saiam Devagar Porque agora O trabalho É muito mais Difícil Geograficamente Moxerabeino Tinha que reunir Dentro De um gueto No Egito Todos os Filhos de Jacob Que estavam Ali Agora quando O anjo Bateu a espada E surgiu A península Romana A tarefa Do segundo Moisés É de juntar Todas essas partes Por isso que o profeta Diz Aquele que espalhou Israel Esta é a pior Das galutas É a pior Das diásporas É a pior Das dispersões Quando Israel Foi Quando Israel Foi para Babilônia Estava ali Geograficamente Reunidos E quando saiu A ordem De Assuerro Voltem E reconstruam A casa De Deus Saíram Dali O da península Romana É a pior Das galutas Porque Toda a herança Foi espalhada Entre as nações E ela tem Que ser reunida Ser juntada E se nós temos Dificuldade Mesmo com homens Ilustres Dentro do Sephardito Que luta pela Causa dos Anusitas Que é algo Recente Do que provocou A inquisição Muito mais Se nós falarmos De uma diáspora Que aconteceu 150 anos Antes Da Babilônica Quando A judéia Foi levada Para a Babilônia Efraim Já havia Disperso Já havia sido Roubada 150 150 Anos Antes Se perderam Ninguém Sabe Mais quem são Hoje nós Olhamos Para os nossos Sobrenomes Para alguns Costumes Ocultos Da nossa Casa E falamos Assim Algo De errado Algo Diferente No nosso Comportamento No comportamento Da minha mãe Da minha avó Há pessoas Que ainda Trazem Objetos Datados Da sobrevivência Da inquisição É recente Agora Hashem Trata Dispersos Com mais De 2.500 Anos Que se perdeu Que se assimilou Que se misturou Muitos deles Na maioria deles Se não todos Fazem até Avodá de Zará Mas com um diferencial Acima dos méritos De que no sangue De cada um destes Contém Contém O DNA Dos patriarcas O DNA De Abraão De Isaac De Jacó Que Hashem Trará de volta Vai trazê-los de volta Quero abrir aqui Para Miniam Participar Um comentário Da paraxá Bechlar Desta semana Fique à vontade Alô É bem Gostaria de também Cumprimentar Os nossos Amigos visitantes Aqui Que Abrilhantam Os nossos serviços Sempre quando vem Alguém Que a gente Chama de fora A gente percebe Que eles são mais De dentro Do que a gente Pensava E registrar Hoje A ausência Do Abraão Que falta Faz Que falta Fez o Abraão Hoje E estaria aqui Com os nossos Serviços E Também dizer Que o Coleu Sempre Mostra a sua Força Mostra a sua Organização O seu amor Entre nós Mesmos Entre as pessoas Que estão nos assistindo Pela internet Ontem tivemos Um jantar Maravilhoso Hoje Vamos ter Um almoço Também Depois teremos A Rávidalá E a festa Continua A confraternização E Dentro Daquele sentido De que A Parachá Fala A cada um De nós Cada um De nós deve Estudando A Parachá Agora se não estudar Não vai poder Descobrir Vai poder Analisar Um aspecto Da sua vida Eu sempre Eu gosto De sempre Repetir isso Porque é muito Importante E é muito Importante Para mim Porque eu consigo Reconhecer Mas depois Que eu pratiquei Muito Comecei a ver Detalhes da minha Vida Na Parachá A Torá Serve para isso Ela é a luz E não é para mim Não sou melhor Do que ninguém Pelo contrário Talvez não seja Nem tão bom Quanto alguém Mas Que Essa mensagem Chegue até Você que está Me ouvindo agora Procure entender O que a Parachá Diz para você O que a Parachá Diz sobre o faraó Dentro de você Que é o teu ego O que a Parachá Fala Como o Roche Brilhantemente Trouxe Aqui falando Sobre essa questão Do Anucin Do Galuti E de se reunir Bem Para finalizar Eu só gostaria De Assinalar Um ponto importante Que eu Achei aqui Não há Evento maior Claro Depois Da criação Do universo Da criação Da vida Não há evento maior Que a saída Do povo Do nosso Povo Do Egito Tanto que Colocamos isso Diariamente Nas nossas orações Repetimos isso Nas nossas orações Nos é obrigado A nos A nós Nos é obrigado A ensinarmos A nossos filhos Isso está Na nossa Mesuzá Isso está No nosso Tefilim A base Da vida Judaica É a saída Do Egito Porque o Rosh Trouxe A maior Manifestação De Hashem Ali As pessoas Compreenderam O que era Mesmo A divindade Perante Os outros Deuses Achei interessante Que em dois Momentos Nós vemos Ali Deus Eu não vou dizer Irritado Mas está Escrito Na Torá Que não Irritemos a Deus Mas que ele Ficou Irritado Hashem Fica também Irritado Por causa Dessa falta Do Daat Que é o conhecimento Que é o nosso Conhecimento O conhecimento De quem somos O conhecimento Do outro O conhecimento Da situação Que vivemos E o conhecimento Dele Num primeiro Momento Nós vemos Moshe Imagine Moshe Rezando Pedindo Para Para salvar O povo Eu fico Imaginando O que Muito Midrash Deve comentar A vontade De que Tinha De matar Moshe Ali Imagine Não é Rave Se Uma pessoa Diz assim Você nos Trouxe Para morrer Aqui Quando você Diz Você nos Trouxe Para morrer Aqui Qual o sentimento Colegão Qual o sentimento Que a gente tem Frente a uma pessoa Que trouxe a nós E a nossa família Para morrer Nas mãos De um faraó Puxa vida Não foi para uma Confraternização Não foi para um evento Para uma festa Foi para morrer Então Moshe Aí vai rezar Começa a rezar Por quê? Nos é dito Tefilá A base De tudo é Sedaká Torá E tefilá Então Reze Ore Nos é mostrado Na Torá Que Nós conseguimos As coisas Através da oração Somente Mas aí Moshe Olha que Que coisa confusa Moshe Fala com Hashem Olha Você Você apareceu Na sarsa ardente Você fez isso comigo Você pediu Bom Agora Eu estou rezando Aí Hashem Disse para ele assim Para de rezar E manda o povo agir Bom Eu acho que o som Para isso é Não é mesmo? É uma É um É algo assim Estranho Olha Não Você está vendo aí Espera aí Para de rezar E age Ação E aí O Midrash Conta que Existia um homem Um Um judeu Ele foi o primeiro Que entrou No mar Ele foi entrando No mar Ele entrou até o pescoço E ele não sabia nadar Ele entrou até o pescoço Que prova maior De muná De fé Que nós temos com isso Avinadav Então Ele foi o que primeiro Entrou ali E E ele mostrou a fé Então Isso nos mostra o seguinte A ação Se não nos mexermos Se não nos movimentarmos Aquela velha história Se você não é quadrado Se vire É uma grande verdade Dentro de um contexto popular Mas é uma grande verdade Se nós ficarmos parados Se nós não rezarmos Se nós não virmos A sinagoga Se nós não praticarmos O Tzedakah Se a gente não procurar Inverter a coisa De ser um recebedor E ser um doador Isso é muito importante Que Que a gente saiba Que o judeu Não é um recebedor Ele é um doador Ele recebe entre si Mas ele é um doador Então se você Quer professar essa fé Você saiba Que você vai ter que se doar Você vai ter que Mais doar Do que receber Em muitos outros Outros lugares As pessoas vêm E vêm receber Quero receber Erguem as mãos E querem receber O judeu Ele tem um serviço Por isso que existe O avô da Hashem Mas aí Numa outra oportunidade Aí Moshe O grande líder O maior profeta Que existiu Hashem diz O corrige O chama a atenção Não Para de rezar E vai agir Aí os anjos Depois que acontece Aquela mortandade toda Aí os anjos Dizem assim Vamos entoar Uma canção Para ele Aí Hashem de novo Fala Espera aí Vocês estão errados Vocês não tem participação Nisso Vocês não sentiram O que o povo Judeu sentiu Na escravidão Então Fechem o bico Puxa Duas Duas chapuletadas Duas chapuletadas Uma em Moshe Mas claro Dentro de um contexto religioso Nós estamos conversando Uma em Moshe E outra Nos anjos Então Tudo isso Nos leva A entender Que As coisas Nos acontecem Os testes De fé Porque Nessas duas ocasiões Houve teste de fé Foi dado o espaço Para o povo Se encantar A música Para o povo Entoar a música E foi dado Ao povo Essa responsabilidade De dar o retorno A Hashem Com um cântico Para que Nos fosse liberado O potencial De entendimento E cumprimento Cumprimento Da vontade divina Acho que esse é o grande ponto Que nós deveríamos levar Disso que eu estou falando Potencial de entendimento E cumprimento Da vontade divina Aquele que reclama Aquele que Não concorda Com o que está vivendo Aquele que Acha Que Hashem Está agindo De maneira errada Ele Não está liberando O seu potencial De entendimento E está descumprindo A vontade divina Fica aberto Fica aberto O Minian Também é internauta Desejando participar E Os anjos Os anjos foram repreendidos Na participação Luciano Os anjos foram repreendidos Porque também tiveram o desejo De entoar um tiro Um cântico Em função Do que aconteceu Com os opressores Israel Só que diferente Dos israelitas Os anjos não haviam Passado e sentido A experiência De que teve Cada israelita No cativeiro Do Egito Existe um texto Que é a volta De que Um opressor Sendo repreendido Sendo castigado Nós não devemos Rir E fazer um trampolim Daquela situação Daquela desgraça Que acontece sobre ele Porque Se Hashem Se zangar Aquilo volta Para nós Inverte para nós Entendeu? Mas Israel Hashem permitiu Que eles entoassem Porque eles tiveram Eles tiveram Uma visão Eles tiveram Uma compreensão E que diz E viu Israel O grande poder Que exerceu O eterno Sobre os egípcios Israel naquela saída Tinha duas certezas De que O poder Do seu Deus Excedeu Ao poder Dos egípcios Aí diz assim Israel E viu Todo Israel O grande poder Que exerceu O eterno Sobre os egípcios E o temeu O povo Ao eterno E creram No eterno E em Moisés O seu servo Israel tinha Essas duas certezas E dessas duas Certezas Vejam só O que que fez Eles terem Essas duas certezas De que os seus Opressores Foram subjugados Por uma força Que não foi a deles Dentre os blocos Mencionados Na prédica de hoje Havia um agrupamento Pronto para resistir Armados Com 15 tipos De armas Não foi? E não foi a força Em intervenção deles Foi a intervenção Do qual Moisés Havia apresentado Deus os tirará Como um forte Então Eles Tendo essas duas Certezas Eles puderam Entoar um cântico Desta convicção Não houve nenhum Tipo de intervenção Nossa De reação Nossa E os nossos Opressores Foram subjugados Agora Quando os anjos Quiseram ter Essa mesma Reação A Shem Falou Não, não, não Vocês não Podem Entoar cântico Há uma desgraça O que acontece As minhas criaturas Porque os egípcios Afogados É uma criatura Divina E os eficárdicos E os eficárdicos Que eram todos Eles Que eram Da mesma época Que eram Sefarditas Sefarditas Sim Aqui o Cláio Para os internautas Está falando A lista dos nomes Dos grandes sábios Que está na galeria Dos grandes sábios Da sua Composição Sefardita Daqueles que lutaram Em defesa Dos anucitas Em muitas das literaturas Nos deparamos Com essa defesa Ou com essa separação Do comportamento Do anucita E daquele que Criou-se duas categorias O da Península Ibérica Portugal Espanha e Holanda Eles tiveram a oportunidade De escolher Muitos desses Que hoje Defendem Que defendem Os anucitas Eles entenderam As escolhas Tinham duas escolhas Ou a espada Ou a cruz Então alguns fugiram Largaram tudo Abandonaram E os que não abandonaram E abraçaram a cruz Depois foram julgados Pelos outros Porque Então A visão daqueles Que foram De alguma forma E saíram Eles olham Para o anucito Da seguinte forma Você só é assim Porque você Preferiu a idolatria Eu no teu lugar Preferiria morrer Então já que você Fez essa escolha Você se vira Então Essa discussão Do que fazer Com a anucita É uma discussão Rabínica Dos sábios Então nessa defesa Entre esses grandes nomes Dentre eles Maimonides Exato Exatamente E viverás pela lei Então quando pegou Uma espada Na tua cabeça Para você Se batizar Para você Se tornar um cristão A Torá fala assim E viverás pela lei Então Quando ela entrava Numa igreja Tinha uma oração Criada Dentro da tradição Dos cristãos novos Dos mahranos Nessa casa Eu entro Nesta casa Hã? Nessa casa Eu entro Eu entro Nessa casa Eu saio Mas nem Deus de pau Nem Deus de pedra Eu sirvo Então existia Essa reserva íntima Dele Da qual ele foi Submetido Forçosamente A uma conversão Mas quando eles Faziam esse retorno De volta Quando eles estavam Na sinagoga Escondido Para fazer o Yom Kippur Aquele que Fugiu Que não teve A mesma sorte O julgava E pedia A permissão Do tribunal terrestre Do tribunal celeste Para rezar Diante desse idólatra Diante desse anucita Que está aqui Mas ele é judeu Fazer o que? Então Essas discussões E essa redenção Iniciou-se Com grandes Representantes De ambos os lados Para fazer Esse tribunal Rabínico Então A posição dos anjos Em produzir Esse chiu Eles não tiveram A permissão Existem muitas Outras coisas Que não cabe Ao anjo Fazer Não cabe Ao anjo Fazer Porque A chama Espera Das suas criaturas Não cabe Ao anjo Alimentar O pobre Não cabe Ao anjo Socorrer Uma pessoa Não cabe Ao anjo Fazer Um julgamento Ou uma defesa Porque Esses Atributos Deus confiou A quem? A nós Que temos A Torá Como legislador Para fazer Esse juízo E para exercer A Tzedakah E a justiça E o Hernando Shaul Vai fazer A sua participação No comentário Contribuindo Para Para todos Bom As quatro coisas Que nós abordamos Ontem à noite Só para relembrar Vamos lançar No mar E o segundo Foi Voltemos ao Egito O quarto O terceiro Foi Façamos guerra Contra eles E o último Vamos clamar A Deus Nenhum Dessas quatro coisas Era aceito Por Deus Por quê? Porque Em todas elas Moisés Moshe Falou para eles Que de Deus Viria A vitória De Deus Viria O sucesso Sobre os seus inimigos E essa deve ser A nossa posição Diante De tantos problemas Que enfrentamos Quer dizer Nem querer Lançar no mar Nem querer Voltar para o Egito Nem fazer guerra Contra eles Nem querer Clamar a Deus Sendo que ele Já prometeu De que Aí nós temos Então Finalmente A canção De Moisés No qual É exaltado O poder A força A chequinado Eterno E a mesma coisa Acontece Também Nas nossas vidas Uma coisa Que os profetas Indicam Profeta Hermiarro Por exemplo Israel Depois da libertação Do Egito Ele enfrentou Várias adversidades Na Pérsia Na Grécia Em Roma Na Galut Em Eretz Israel Seja o Reino Unido Ou seja Efraim E Judá E dessas adversidades Surgiu alguns feriados Hanukkah Purim Ou infortunios Tchabiav Em todas essas situações A alma judaica É tocada Por uma sensibilidade De que Eleva os meus olhos Ao monte De onde me virá o socorro Quando você não tem O Trump A Europa Ou outros reinos Importantes Que te defenda Diante de um ataque De uma ação Contra você Você leva os olhos E pergunta De onde me vem a salvação De onde me vem o socorro Então Israel Nos seus 3.300 anos Em todas as suas adversidades Foram visitados Por redenção E por isso Conhece como Mashiach Mashiachim De todos os seus tempos Que cumpriu um ticum Em favor de Israel Ou em salvar Israel De determinadas situações Seja da cruzada Seja do holocausto Seja da onde for Israel produziu Durante todo o seu tempo Ezequias Comendado pelo profeta Ezequias Diz os profetas De que Senagerib O rei Que representava Gog Ele conseguiu Deter a fúria De Gog Contra A destruição Da Judéia Ele conseguiu Ele conseguiu Instituir Estudos E aproximação De judeus Do seu tempo Da A aproximação Da Torá Instituiu E Estudos Fez uma revolução Na reforma Da lei Ele está Entre os grandes Legisladores Da Torá Como rei De Israel Descendente De Davi E que conseguiu Deter a fúria De Gog Na pessoa Do rei Que tentou Destruir a Judéia Então A maior parte De todos os critérios Que é definido Para Machia Como ungido Ele conseguia reunir Descendente De Davi Conseguiu Segurar a fúria Das nações E poupar A Judéia Foi o legislador Da Torá Aproximou Várias pessoas Aí Um dos critérios Para Machia Não fechava Não teve Um shiur Não teve Um cântico E o seu filho Menache Não deu sequência Ao legado Da sua Legislação Da Torá E isso Perdeu-se Nas gerações Quando se Em Brasil Trata Esta volta Dos anusitas De diversos Lugares Principalmente Formados Pelo que A teologia Cristã Definiu Ele surge Como aquilo Que ansiou Teve anseio Xilomo Dizendo Esta casa Será chamada Casa de oração Para quem? Para todos os povos Mas com qual Propósito? De um único Deus E da sua Torá Trazê-los Todos para cá São todos Passam Por uma Triage Passam Da triagem E da triagem Eles são preparados Para vir Para Torá O que divide O judaísmo Anusim Brasil Não entra no mérito Tudo que divide O judaísmo Anusim Brasil Não pode entrar no mérito Porque ele não tem Gabarito Ele não tem Jurisprudência Ele não tem Competência De julgar os méritos Ou as discussões De que divide O judaísmo Nas suas interpretações E uma delas É sobre Machia Anusim Brasil Tem um tabu Ele não Entra nesse mérito Não discutimos Os nossos serviços Públicos Porque Nós tratamos Do tema De forma Genérica De forma Genérica Nos seus 3.300 anos O judaísmo E não outro Produziu Mais de 40 Machirrim Todos eles Cumpriram Seu Ticum Contribuíram Com Israel De uma forma Ou de outra Mas dentro Dos critérios Dos quais Os profetas E a Torá Define Falta uma coisa Ou outra Para que ele Se revele Como machia Por isso Que nós Dependemos De Eliar Hanave Foi a definição Que a própria Torá Deu Eliar Que vai te Apresentar E por que Que nós Vamos nos Adiantar Em relação A Eliar Se Eliar Vai vir E trazer A mesma Revelação Porque quando Essa revelação Chegar Todos E Herodí Terão A mesma Compreensão E viu Deus Israel Os grandes Sinais Que fez Sobre os Deuses Do Egito E creu Em Deus E creu Em Moisés É o que Basta Para nós A preocupação Da Nucin Brasil É de reunir As pessoas Que desejam Uma só Coisa Aproximar-se Do único Deus E da sua Torá É o seu Desejo É bem-vindo Aqui Alepo Use aqui O microfone Por causa De internauta Tá Uma participação Com descrição De internauta Que são Esse pessoal Que de São Paulo Eles vieram da Síria Até Alepo Eles deram Apo Era um rico E uma única noite Eles foram destruídos A sinagoga Todos os prédios Eles tiveram que fugir E vieram Para o Brasil Para São Paulo Ou seja O que Hoje Essas crianças Estão pagando Os avós Eles fizeram Para outras crianças Ou seja Sempre Deus Davi Em irar Eles preencheram A cota Então Aqui não são consequências Apenas Que os avós Os cataravós Eles fizeram Hoje Eles estão pagando Então A gente tem que entender Sempre Deus Davi Em irar Em ser irado Mas Isso não é Que eles sejam Tão inocentes Assim Exato Tem um custo Tem um custo E o profeta Jeremias Sobre o shiur De que foi produzida Pelos filhos de Israel Tem uma definição Quando ele diz assim Por isso Aproxima-se dias Futuro Diz o eterno Em que não mais Se jurará Pelo nome do eterno Que retirou Os filhos de Israel Da terra do Egito Mas sim Mas assim Como vive o eterno Que retirou E trouxe De volta A semente Da casa de Israel Do norte E de todos os países Para onde Os tinha dispersado Fazendo-os habitar Novamente Na sua própria terra Então De tudo De tudo que produziu Israel De redenção Interpretação E legislação Da Torá Dignos de serem Considerados Pelos seus seguidores Como uma chia Hermiarro Hermiarro E o prefeto Elias Diz Que vai vir dias Em que uma nova O novo Chiro Será Composto E esta composição Não vai ser feita Por uma linha De interpretação Vai ser feito Pelo que verá Os Yerudi E os da casa De Efraim Com a mesma visão Vai ter os Corintiano Os São Paulino Quem mais? Os palmeirense Né? No dia que o Brasil Ganhar a Alemanha Da final da Alemanha Com 7 Ou com 8 A 0 Vai conseguir unir Todas essas diferenças Com a mesma camisa E um grito E uma única composição Única canção Consegue entender Não o que eu Mas o que o profeta diz? Então Moshe Rabbein Abriu a escala De uma referência Do que é Mashiach Tudo que está Entre eles Vai ser levado Para o outro Que vai dar O mesmo efeito Ele vai conseguir Unir todas as diferenças Entre judeus E israelitas Digo Efraim E judá Efraim e judá O judaísmo humanista Ele tem esse legado O judaísmo humanista Ele quer Aproximar todos os judeus Para torar E para rezar Só isso É algo impressionante Algo impressionante Ele está ignorando Todas as diferenças Que o separam Ele quer só uma coisa Estamos juntos Irmãos Estamos juntos Somos Anirudi Não é? A canção O sefardito Askenazio Anusita O eframita Somos E erudi Então o profeta Jeremias E o profeta Elias Fala desta escala Moisés conseguiu Dar esse efeito A todo Israel Tiveram a mesma visão E interpretação E uma composição Saiu da boca De todas as diferenças Que existia Para que se tornasse Uma só No final da escala Haverá Uma mesma O mesmo efeito De que Todos Vamos cantar Anirudi Uma nova composição Uma nova canção E terá Essas duas Composições Quero agradecer A participação Do Minhã Quero agradecer A participação Do efeito sonoro E convidando todos Para o Kiddush Agora que faremos Esperando que A Shem Complemente Por meio da sua Presença divina Tudo que nós Ouvimos hoje Aqui da leitura E possa Produzir em nós Efeitos E o desejo Interno E o desejo Intenso De ter essa Aproximação Do sagrado Bendito seja ele Agradecemos Ao internauta Que está Nos acompanhando Pedindo que Compartilhe As nossas Publicações Inscreva-se Inscreva-se Mas você Precisa Da forma A recuperação Da sua Identidade judaica Na página 291 Fazemos o Kiddush Para o dia De Shabbat E guardarão Os filhos De Israel Shabbat Para fazer Do Shabbat Por suas gerações Uma aliança Perpétua Entre mim Os filhos De Israel Um sinal É ele Para sempre Que em seis Dias Fez o eterno Céus E a terra E no sétimo Dia Folgou E descansou Vishamro Vene Israel Et HaShabot Lason Et HaShabot Ledo Eroiton Prez Oilon Beni Oven Vene Israel Eroit Otri Otri Leolam Kisheshet Kisheshet Yamir Mas Hashem Ezra Shama In Vetra Rez Vene Vene Eroit Eroit Esra Oh Vene ES E a chavaz vai na faz Maruch atadonai Elohim no melech haulam More peri hagafen Amém Lechaim Encerramos esta primeira parte do Shabat E convidamos a você a estar conosco A partir das 19 horas e 30 minutos Com o Arvit e Rav Dallá Shabat Shalom O Arvit e Rav Dallá O Arvit e Rav Dallá O Arvit e Rav Dallá O Arvit e Rav Dallá